por um valor acima do estimado. As 13 obras teriam sido pintadas por Hitler, ainda jovem. O líder nazista tentou estudar na Escola de Arte de Viena, mas teve seu pedido negado e acabou se unindo ao exército para lutar na Primeira Guerra Mundial. As obras foram encontradas na garagem de um colecionador que as havia comprado de um soldado britânico em 1945. Apesar das assinaturas serem diferentes, todas foram autenticadas. Há três anos, 21 aquarelas de Hitler foram vendidas por 171 mil dólares.